É mais ou menos isso, né? É, infelizmente, né? Oi, nóxicos, cês tão bão! A Globi odeia as nossas medalhistas e eu posso provar. Bem sincero com vocês, nesse vídeo, eu tenho a resposta definitiva pra essa questão. Cada vitória brasileira é uma pancada na bancada progressista que rege esses canais. E você quer saber por quê? Conta pra gente, nós queremos saber, nós queremos saber! Antes de mais nada, se você gosta do conteúdo desse canal, deixe seu like, se inscreve, não esquece de deixar aquele oizinho pra ajudar no algoritmo não-sabe-o-que-escrever, pontualmente. Globo Lixo! É, alguns itens, hein? Você pode ser um membro desse canal clicando no botão Seja Membro, membros assistem antes ao conteúdo desse canal e planos a partir de 3 real. O importante é que você tire o escorpião do bolso. Estou de novo com a minha Tech T-shirt sempre comigo, né? Está sempre comigo, estou gravando, estou na academia, vou sair, está sempre comigo a Tech T-shirt. Não tem cena pra você usar, é simplesmente uma camisa pra todas as ocasiões. Com a facilidade, né, de eu tirar agora mesmo, fui lá pegar na máquina, né, estendi ela, deu uns minutos, coloquei no corpo, estou gravando aqui com vocês. É assim que funciona, porque ela desamassa sozinha. Então acessa aqui o link que eu deixei na descrição desse vídeo e utiliza o cupom com Bartolomais pra ter 12% de desconto. Conhece, Insider? Tá esperando a volta ao respeito aos cristões do mundo? Não existe cristões. Não há pergolho, nem volta. Então espera sentado. E como você vai estar sentado? Que seja na sua cadeira nova. E você vai comprar ela depois de fazer a sua consultoria com o João do canal Cadeira Certa. Que é o cara, nesse momento, pra te auxiliar nessa empreitada. Com base em seu conhecimento de ergonomias de cadeiras. Então acessa o link que eu deixei na descrição desse vídeo. Agenda pelo WhatsApp, né, ou a sua consultoria com ele. E melhore a sua qualidade de... Agradecer, claro, o Jorjeta do canal. Jorjeta da Play por essas edições cristãs ofensivas aos ateuzinhos pré-ofendidinhos. E se inscreva no canal do Jorjetinha. E agradecer aos mais de 85 mil nóxicos e inscritos nesse canal. Agradeço a todos vocês, que todos e todas é no dança, todos é demência, é diversidade. É... E para pro vídeo! Fala família, belezinha? Eu sou o Omar, esse é o canal Nerd Família. Noxicosinhos! Eu já falei pra vocês da construção de narrativa de cada medalhista dessa Olimpíada. Sempre se busca. A primeira mulher, não sei o quê. Ah, é a primeira mulher preta, não sei o quê. É igual nos filmes, né? O que importa não é o esforço que o atleta faz, né? Mas se ele for preto, minoria, periférico, tiver um histórico de não sei o quê, isso importa mais do que o esforço que o cara tá fazendo a vida inteira pra ganhar uma medalha. Se você for periférico, mulher, lesbique ainda, é tipo um jackpot pra essa galera. De preferência, três, né? Que três foi proibida a maioria. E analisando os maiores medalhistas dessa competição, né? Os destaques de medalha dessa competição, nós vimos uma similitude entre eles. Todos dedicaram a sua vitória a Deus. E por mais que a raiva seja omitida pela Globe, né? Pelas casés TVs, nós sabemos que isso dói na mente do Lacrola. Afinal, né, ser mulher numa competição só de mulheres, por enquanto, é você ser preta numa competição em que talvez a maioria que ganha as medalhas sejam pretas. São narrativas que só servem à suvacuda. Aquelas mulheres de meia idade, pouquinho tristes. Porque a felicidade dela é a infelicidade do mundo. Imagina se o tenista Djokovic fosse brasileiro. E a Globo tendo que notificar que ele é o maior atleta do tênis da história do esporte. Inclusive o mais velho a ganhar uma medalha de ouro. O cara, ele é tudo que a Lacrolândia odeia no mundo. O cara é familiar, foi negacionista de picadinha. Negacionista de lockdown, de passaporte, de vacininha. É anticomuna, é antitrês nos esportes e principalmente é temente a Deus. Mas calma com a Calma, porque a Globo está tendo sim que engolir o seu próprio pigarro. Mais fedido e nojento do que o Rio Sena durante as competições aqui. O esgoto da Globo e do Rio Sena é muito parecido, né? Porque sempre tem aquelas boas grudadas na borda. Inclusive agora eu vi uma denúncia que uma galera reclamando da alimentação. Juro por Deus, tem a gente falando que na França tinha verme nas comidas da galera, das delegações. Tá brincando comigo? Não, não tô brincando. Será que não eles cargou? Ou eles estavam forçando a dieta vegana? Então, pra você ter nojo dos vermes. Mas a galera tem que salutar a vitória de cristãos agradecendo o seu criador. Deve doer na bola esquerda dos tonhões. Pode ter certeza disso que dói. Mais a nossa imprensa, mais sem noção do que manifestantes e esquerdistas atacarem tinta na mansão do Messi pra protestar contra a polícia. É que essa imprensa sem noção tem que amargar a realidade. Que cristãos existem, que cristãos eões existem e eles são vencedores. Mesmo nas Olimpíadas dos Enzos e das Valentinas. Vem ser importa. E você não é uma pessoa egoísta por isso. Aliás, adorei o comercial da Nike. Já viram esse comercial da Nike sobre meritocracia no esporte? Então vejam. Porque a gente sabe que essa galera defende que essas competições, principalmente Olimpíadas, que é da elite da elite do esporte, são nóxicas àqueles que nunca conseguirão ganhar uma Olimpíada. Os jocas do jornalismo. As Maria Joanas da filosofia. Galera que queima pneu em manifestação, joga molotov na polícia. Ou mesmo estende bandeira de grupo terrorista, apoiando esses grupos que são absolutamente ante tudo aquilo que eles pregam. Como isso ainda não é modalidade olímpica, eles se sentem ofendides. O choro é livre, não dá pra gente reclamar, é isso que tem. Chegamos à metade desse vídeo, deixa o like e não esquece de comentar, é claro, o Globo Lixo. O primeiro caso que a gente teve dessas Olimpíadas que eu tô contando pra vocês foi o da Fadinha, da Raíssa Leal. Ao vencer a sua segunda medalha logo na sua segunda Olimpíada no skate, que é um esporte já de minorias, de periferias, que tem um apoderamento cultural sobre esse esporte da esquerda. Ao agradecer, você já viu o vídeo, mas eu vou colocar aqui de novo, né, Georgetta? Ela disse em Libras, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu aposto com vocês que mesmo ela sendo mulher, vencedor independente, periférica, preta ou parda, os lacrolas já taxaram ela como bochonarista de extrema direita. Provavelmente na próxima Olimpíada nem torcida e nem falação ela vai ter. E estavam, sim, torcendo pra que, como punição, o comitê lacrador olímpico dessa merda de Olimpíada tirasse a medalha dela. A galera gosta, as heroínas pra galera, tipo a Marta, que deu uma voadora na outra e porque ela saiu da competição, de repente o time se encontra. O time que veio podre num esporte podre... Machista! Agora tá na final, né, como diz, nossa, eu tenho uma raiva, vocês não tem uma raiva quando o narrador fala, já garantiu a medalha? Você vai pra final, você não garantiu a medalha. Se você perder, você vai ficar com a prata. Você não garantiu uma medalha, meu Deus do céu. Ninguém vai lembrar da prata. Será? O importante é competir? É. Mas vencer é bem mais gostosinho, né? Meu objetivo é a conquista! Daqui a 10 anos, que filme que você vai lembrar? Dead Paul Wolverine ou The Marvels? Tá, vem sem porta. Desculpa dizer, vem sem porta. Bem bom, é, boy. Mas não pode haver nenhuma manifestação religiosa. Essa é a regra, meu ovo. Todo mundo que está satisfeito com o seu desempenho, deu sangue ali por meses, anos pra chegar ali e subir num pódio. Não pode agradecer a Deus. Foi Deus que iluminou ele pra ele conseguir, pra ela conseguir ficar tanto tempo treinando, né, pra dar força. Não foi o esquerdinha que tá na redação ou no comitê olímpico. Entendeu, mano? E também veio o primeiro ouro da Beatriz Souza, né? A Bia Souza, judoca, sargento do exército brasileiro, que obviamente teve o seu mérito, né? Claro, a sua vontade, mas muito pela disciplina militar que ela teve a vida inteira e que ela ama. Mas a imprensa atrelou a vitória ao quê? A ela ser uma mulher preta, que vive num ambiente machitos do judô, porque tudo é opressivo, né? É, ué. Beatriz ainda agradeceu a sua avó, a qual ela perdeu dois meses atrás, que Deus a tenha, né? Ela teria realmente uma senhora de uma satisfação de ver a sua neta vencendo uma Olimpíada, ganhando um ouro olímpico. Mas aqui vem aquele momento de consagração. O momento que faz aquele esquerdista se doer por dentro. Faz o esquerdista chegar em casa e bater na sua esposa, como fazia o ex-presidente da Argentina, Augusto Fernandes, né? Vai saber se a gente não tem algo parecido aqui, porque o modus operandi é muito parecido. Se o cara é corintiano, tudo bem. Não estou afirmando nada, claro. Vou processar todos vocês, você pode ter certeza disso. E a Beatriz me aparece no Fantástico pra pedir a música. No Fantástico. Na Lacrolândia. E ela pede uma música gospel. E o Fantástico tem que passar. Zona de entrevistas, a Bia seguiu o protocolo olímpico. Medalista de ouro do Brasil pede música no Fantástico. Todavia me alegrarei. Não, cara, por favor, não! 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 Eu não posso botar a música aqui pra vocês, né? Mas ela pediu lá, uma cantora gospel. E a Globo tá esperando que fosse a Anitta, Luísa Sonza, né? Alguém ainda choquei. E se fosse internacional, que fosse Madonna, né? Pra ter mais um ritual satânico na Terra. E eu sei que a galera da Globo finge esse personagem progressista e ser ateu virou o novo normal, virou o novo fashion, né? A gente chamava de fashion antigamente, né? Você ser moderninho é ser ateu. Eu tenho certeza que quando o Pitbull pula o muro, não tem ateu. E a gente sabe que essa galera, eles querem se manter, né? É todo um sistema. A Globo, ela quer ser sozinha. Por isso que ela tá atrelada ao sistema de destruição de Deus, família e propriedade privada. Porque eles sabem que eles não serão atingidos, eles são amigos do rei. Os amigos do rei são as melhores coisas que você quer viver numa ditadura. Em Cuba, na Venezuela, na Coreia do Norte. Seja amigo do rei, você vai ter uma vida incrível. Em detrimento dos demais. E eles sabem que eles teriam essa facilidade. O sonho da Globo é censurar toda a imprensa pra só ficar eles. Você viu agora, na Venezuela, ela não tem mais WhatsApp. Você não vai ver uma matéria do Fantástico mostrando a Beatriz naquele seu lado militar. Não tem uma foto dela com a arma, porque ela é pró-armas, né? Só menções vagas. O que pega aqui é só por ela ser uma mulher preta. Então, falando do preconceito que ela sofre, como se fosse uma extrema direita. Você imagina quando os esquerdistas descobrirem ou descobriram já que ela era do exército. Você sabe o que ela ia sofrer. O que é isso aí? Reconceitoíches. O terceiro caso, né? É o último e talvez, não sei se é o mais importante, que é o mais pontual aqui. São de duas medalhas da Rebeca Andrade. Que é a simpatia, né? Tô falando sério mesmo aqui. Ela é uma simpatia. E aqui nós temos ainda mais camadas. Porque ela chegou, ela foi campeã lá no solo competindo com a melhor do mundo mesmo. Ela tinha uma competição muito acirrada. Não que as outras não tivessem também. Mas que foi a Simone Biles. E por que eu cito a Simone Biles aqui e eu já sou fã dela? Porque ela se recusou a dar entrevista pra Globe. Aí você fala assim, ah, mas não foi pra Globe, foi pra toda a imprensa. Não foi, mas foi. Porque ela foi vítima de desinformação, motivo pelo qual ela não participou da última Olimpíada. Não sei se da última ou da penúltima. Mas por causa disso ela ficou fora, por causa de problemas de saúde mental. Por isso ela não fala com imprensa. Eu peço desculpas. E a gente sabe que a entrevista, né, sobre as duas, e principalmente sobre a Rebeca, seria pra explorar a negritude dela. E não o treinamento. Eles iam simplificar tudo que ela passou. Você imagina o que uma ginasta passa? Fisicamente? Não deve ser fácil, né? Mas eles iam simplificar tudo isso à negritude dela. E ela veio com os dois pés. Olha o que ela falou ao vencer. Eu orei bastante pra Deus todos os dias, antes mesmo de vir pra cá. E ainda cantou também um trecho de uma música gospel. Estou te preparando para o novo tempo que já vai chegar. Mas a falta de fé da Globo, ela é estampada. Então eles querem que todo mundo seja assim. Parece que é uma busca pela infelicidade. E você não atrela o mérito da atleta à fé que ela tem. A fé move montanhas, né? Ajuda bastante quem tem uma vida tão estressante pra se manter lá no topo do alto desempenho. Às vezes ainda vem homem competir na categoria. Vai saber, né, o próximo Olimpíada como é que vai ser. Essa dos Enzos e das... Essa dos Enzos e das Valentinas já foi osso. Aliás, a tal da Imani Kelly Filá, que eu fiz o vídeo, ela já reconhece que pode ser que ela seja homem. Pode ser. E pior que aí depois ainda... Nossa, essa foi demais. A Globo News. A Globo News, 0,08%. Eu peço desculpas. Teve que concordar com o Bolsonaro num post. Porque olha o que fizeram. Eu vou ler o post do Bolsonaro primeiro, ó. Ministério das Comunicações do Lula retira a Rebeca Andrade da sua foto histórica em primeiro lugar no pódio das Olimpíadas e troca por um computador em publicação no Instagram. É isso mesmo que você tá vendo aí, essas fotos que você tá vendo na sua tela. Eles substituíram a foto do pódio da Rebeca Andrade por um computador pra fazer um comercial do governo federal. Que ainda mais parece programa cubano, quando você tá dando uns pense bem pra população. Pense bem, quem não sabe, é que eu sou velho, né? Pense bem, aquele computadorzinho da... Acho que da Tectoy, que a gente brincava nele. É quando o Cuba lá dá pros alunos da escola uns computadores desse e acha que tá fazendo... Nossa, você tá incluindo na tecnologia o povo. Tiraram ali a foto da Rebeca, que foi reverenciada pela segunda e terceira colocada, e colocaram um computador. Cara, é muita cara de pau. E o que fica dessa imagem, resumindo, o que fica dessa imagem, inclusive quem postou foi o Bolsonaro. Você imagina se ele faz isso, ele exclui numa foto uma mulher preta que acabou de ganhar uma medalha. A mensagem clara é, independente da cor de quem ela, ela reverenciou a Deus. Tira ela. A mensagem é essa. Aí a Globo News fez um vídeo. A Globo News comentou sobre isso, falando que foi racis e foi misógenes. Você pode fazer uma leitura de viés racistas. Por quê? Pô, quando uma mulher negra se torna a maior medalhista do país, ao invés de você reverenciá-la, você apaga a imagem dela. Cara, tá bonito de ver, viu? Lula tá derretendo mais que a maquiagem da Cláudia Raia. E eu fiz um levantamento aqui pra finalizar esse vídeo sobre o taxade, né? Que eu falei pra vocês que iria taxar todas as premiações. E já veio o deputadinho do PT falando que não, que ele não ia taxar as medalhas. Olha o jogo de palavras. Ele não vai taxar as medalhas, ele vai taxar as premiações. Se puder, ele taxa até o ouro e a prata e o bronze da medalha. Mas olha aqui, ó. A Beatriz Souza vai ter que pagar 100 pila. Quase 100 mil reais da premiação dela. Pra quê? Não sei. A Rebeca, mais de 200 mil, tá bom? E você olha no Congresso, nesse momento, quem são os deputados que estão a favor de isentar os atletas vencedores? E quem está contra? Faz um exercício mental. Quem que você acharia hoje? O PT tá a favor ou tá contra a taxação? E o outro lado? Quem que é o outro lado que tá a favor de não taxar ninguém? Quem é? É tão óbvio, né? A gente sempre sabe que o lado do PT está do lado errado. Só pra fazer uma correção, né? De uma notícia nova. O governo federal editou uma medida provisória no puro desespero que isenta de impostos os ganhadores de medalhas em Jogos Olímpicos e Paralímpicos. É, a coisa tá tão feia, né? A popularidade tá tão ruim que tacaram essa, né? Por causa da pressão popular feita pela extrema-direita. Até porque a gente tem que pagar a passagem de 80 mil de luxo pra primeira-dama. Por isso que tem lutador de UFC que quando tem evento no Brasil não quer lutar aqui porque deixa parte da bolada que ganha pro governo brasileiro pra nada. Sendo que ele nem brasileiro é. Eu falo pra vocês, a imprensa brasileira e o governo brasileiro, eles odeiam os atletas que estão ganhando medalhas por serem tementes a Deus. E é assim que sempre será. Segue o jogo, Globo Lixo. Nós recebemos alguns parceiros... Antes de terminar esse vídeo, vamos falar do jogo que ficou passando ali atrás. Na verdade, não ficou passando porque trava na possível do menu. Mas foi o Exile, né? Depois eu coloquei um outro jogo, mas foi o Exile que é um clássico do PC Engine CD. Pena que não demonstra, né? Senão, vocês estão vendo agora. É um clássico, um advento e muito legal ali. É bem característico dessa época, né? Esse tipo de gráfico do final da década de 80. Recomendo demais Exile, tanto o primeiro quanto o segundo game da franquia, ok? E se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal. Não esquece de ativar o sininho, dando as notificações de conferência. Ele está ativado e confia na sua inscrição. Compartilhe esse vídeo. Mas antes disso, clique na descrição desse vídeo. Acesse a loja da Insider. Use o cupom BARTOLOMAIS para ter 12% de desconto. E também acesse o canal Cadeira Certa. E já faz a sua consultoria com o João. Comente à vontade nesse canal. Para o bem ou para o mal. Porque esse canal é democrático sempre. Um abraço. A gente se vê no próximo vídeo. Pode ser? Tchau.